Neste domingo, a base aérea de Floripa vai estar com os portões abertos para receber o público. O Alis Amaro vai trazer mais informações agora. Fala, Alis! É sim, Polito, é o evento Portas Abertas da Força Aérea Brasileira. Ele vai acontecer aqui na base aérea de Florianópolis, do ladinho do antigo aeroporto, no bairro Carianos. A gente está aqui ao vivo até para convidar o pessoal e também dar informações, porque tem alteração de trânsito por aqui, viu, nesse final de semana. Eu vou contar todos os detalhes. Bom, o evento Portões Abertos da Base Aérea, ele acontece no domingo, dia 15, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A ideia é justamente divulgar os trabalhos da Força Aérea Brasileira, despertar o interesse também. Força Aérea Brasileira, que inclusive tem trabalhado bastante aí para trazer, repatriar as pessoas que estão em Israel. Fatos que a gente tem acompanhado aí nos noticiários, Polito. Mas é um evento bem bacana, então vai acontecer no domingo, aberto para toda a família. E tem alteração de trânsito, né? Essa entrada aqui da base aérea, ela vai servir só para acesso ao evento que é do lado de dentro, ela não sai. Então quem for participar do evento pode estacionar na via interna ali da base aérea. Se o estacionamento lotar, eles vão liberar também o estacionamento do antigo aeroporto, aqui do ladinho. E a saída vai acontecer pela tapera, ou seja, do outro lado. Então o motorista que entrar e acessar a base aérea aqui de Florianópolis, ele vai participar do evento, mas na hora de sair, ele sai lá pelo outro lado, pelo lado da tapera. Então vai ter que dar uma volta um pouquinho maior. Já fica de informação aí para você participar desse evento, já se programar na hora de deixar aqui o espaço. A Prefeitura de Florianópolis também divulgou que tem ônibus gratuito no domingo. É a linha 108, a linha base aérea. Então para a família poder aproveitar também, não vai ser cobrada a passagem. Ônibus de graça para todo mundo poder aproveitar. Então, reforçando das nove da manhã até as cinco horas da tarde, base aérea de Florianópolis de portões abertos para mostrar um pouquinho desse trabalho bacana que eles fazem. Polito, volto contigo. Obrigado.